Oi, fubasada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que vocês estejam também Vim aqui hoje mascatear Na verdade eu vim mascatear, já mascatei essa semana passada Abri um monte de produto da China Aqui pra vocês derem uma olhada, se vocês não viram o vídeo Vocês vão lá ver Hoje eu vim testar algumas coisas aqui, fubá, pra nós ver se funciona Pra ajudar vocês a valorizar o dinheiro Que vocês ganham, porque gastar é fácil Mas reganhar é difícil, fubá Então eu preciso cuidar de vocês Hoje nós vamos testar esse Espanador, que é um espanador que ele, como que eu posso dizer? Ele espana a poeira, só que a poeira Não sai pra todo lado, não causa uma espirração Na sua casa, não ataca a sua renite Seduzite, a poeira gruda Tudo no espanador, depois quando estiver bem sujo Você pode lavar e usar de novo E o melhor de tudo, fubá, você carrega ele no USB Ele vira sozinho, enquanto você vai Espanando um lado, você pode Assim no WhatsApp, tic 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 E a sua casa vai ficando limpa e a sua fofoca Vai ficando em dia, então nós vamos testar ele também Vamos testar, fubá, esse daqui Que é um negócio que ele promete Remover o pelo, pode ser o pelo Mais grosso, ó Se certas partes do seu corpo Tá parecendo igual a barba do Arcides Da novela do Pantanal Esse daqui vai resolver Disque, diz que eles vão testar E vou aproveitar o incêndio, fubá Vou testar esse negócio aqui Que ele promete ser o melhor passador de base Que tem, diz que a cara fica uma louça Porque ele espalha certinho E economiza, isso que é o melhor, né? Porque não vence comprar base Tá na situação que você tem que sair no natural E falar assim, ah querido, tá me achando feia Beba dois golos de ping e volta aqui que não é conversa Que não tá fácil, fubá Preciso lembrar pra vocês que o link de tudo que eu tô testando Tá aqui embaixo Se vocês quiserem comprar Vocês compram com esse link Que daí vocês acabam me ajudando Pra poder trazer mais produto aqui pra nós testar E é muito importante também que vocês se inscrevam, fubá Se inscrevam, ó Que eu não aceito quem tá assistindo aqui Não tá inscrito ainda Tá assistindo de clandestino Pelo amor de Deus, se inscrevam Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai tuxar mais vídeo no celular de vocês Aperta o sininho também, fubá Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos testar a coiseira Bom, primeiro, fubá Vamos ver então Ai que coceira nas costas Que coisa ajuda a coçar as costas Vamos ver Ai que coceira Tô com berne Não é possível Pior que as costas A gente coça bem a única unha na alcança, né? Que será isso, não? Vamos testar o espanador, fubá Mas antes vamos ver aqui o vídeo dele Olha lá, ó Ele tem uma alcinha Que a gente que é antigo A gente gosta de alcinha Pra poder tá pendurando as coisas, né? Tem várias cores Você pode escolher a sua cor Eu peguei a branca também, fubá Lá, ó Você empurra Daí sai o tuxo do pelo E sai espanando, fubá Lá, ó Fica limpinho Viu que chique? Ó, passa no armário Se não tiver gordurento, né? Senão gruda o espanador lá O de casa tá assim quase Ó, passa nas coisas O bom, fubá Aqui desse negócio Você pode espanar Sem mexer nas coisas Porque é muito maciozinho demais Olha lá, ó Você não precisa tirar as coisas do lugar Espana o livro Espana a revista É uma benção na vida do pobre Olha lá, ó Espana o carro Não sobrará poeira sobre poeira Depois, ó Carrega no USB Na hora que não quiser mais pendura Que eu falei que não é que é antigo Nas costas da coisa pendura Então, fubá Vamos abrir aqui Eu já carreguei, na verdade Ele carrega certinho mesmo no USB Olha lá, ó É desse jeito É desse tamanho Só empurrar, fubá Que já sai o espanador aqui Pra guardar, pelo que eu percebi É só empurrar de volta Fazer assim e pôr no ganchinho Lindo, prático e fácil Quem acompanha o canal Sabe que eu já tinha um desse mais antigo Só que era bem grossão E a bateria não durava nada, fubá O antigo, ele virava pros dois lados Esse aqui, pelo que eu vi Ele vira de um lado só Só apertar aqui, ó Olha lá Apertou e sai virando Daí você sai doida, louca As lucicrase Passando esse negócio pro meio das coisas Vamos testar ele, fubá Ó, vamos passar aqui então, ó Gente, é bem levinho mesmo É bom de segurar Ó, passar nas pombinhas, ó Ele não tira as coisas do lugar Tá cheio de house aqui Pra tirar o bafo Ó, ela tá assistindo a novela Pantanal Tô nessa parte do Arcides aqui Por isso que eu falei dele Vamos ver aqui em cima Olha, vai saindo tudo, fubá Ó, o móveis da gente, ó Você pode limpar na fresta das coisas Que é bom que ele não mexe, ó No meio das garrafas, ó Vocês perguntam do que tá minhas garrafas? Tá aqui por enquanto Até eu comprar um negócio daquele De pôr garrafas Custa caro Mas eu vou comprar qualquer hora Olha, fubá Limba tudo, ó Por entre o sapinho aqui, ó Que vocês deram pra mim O cachorrinho Gente, é uma benção, ó Você tira a poeira Sem tirar as coisas do lugar Por isso que eu gosto Aqui na minha mesinha, ó A poeira do quadro Olha eu quando era mais novo Eu com a mãe Olha o quadro que vocês deram pra mim Olha, tirar a poeira em cima desse livro Daqui de cima do abajur Olha a janela, fubá Olha, tira tudo Fica piscaninho Do computador, ó Como eu falei pra vocês Gruda tudo a sujeira aqui Da outra janela, ó É só ir passando Do espelho, ó Vocês querem saber com o que eu gravo? Com o celular aqui, ó Só passar assim no espelho Essa parte de cima aqui que fica, ó Que é só poeira Limpar o seis um pouquinho também Pra tirar a poeira da cara do seis Olha essa sujeira aqui, ó Tcharam Só uma passada, fubá Daí terminou de limpar, fubá Aperta o botão aqui Aperte Empurra o negocinho e tá pronto Quando enche de poeira aqui É só passar na água Tá uma chasqueada assim Esperar secar, fubá Puxa aqui e pendura Eu adoro Ele não é das coisas do mais barato Mas aqui em casa é uma benção pra mim Que tem hora Porque a poeira, poeira, poeira mesmo Ele não espalha e joga pro chão Ele gruda tudo no pelinho, fubá É um pelo magnético É um pelo que gruda tudo de ruim aqui Então se vocês quiserem comprar esse negócio aqui Vocês arrasam com o link que tá aqui embaixo, viu O próximo que nós vamos testar É esse, como fala? Coisador de pelo aqui Ele diz que promete terá o pelo, fubá Deixa eu abrir aqui a caixinha pra lá e ver Ele parece uma saboneteira Deixa eu abrir certinho pra lá e ver Ah, se isso aqui tira pelo, querido Quer comprar uma bacia dessa aqui pra ele pular dentro Nossa, mas será que tem pelo mesmo, gente? Ó, escuta o barulho Praticamente aquelas lixas de lixar tábua Será que arranca o pelo? Vamos ver aqui o ouvidinho dele também O homem tá pegando dele Perna do homem parece que só tá turando Olha lá, tá esfregando Senhor Jesus, tá saindo, olha lá Fubá Olha lá a perna do homem Será, gente do céu? Olha, saiu tudo pelo Será que a perna não fica em carne viva depois? Olha lá, tá saindo Ai, gente, será? Cês viram? E daí no desenho aqui, fubá Tem uma mulher rapando o pé Agora pensa, um negócio que serve pra rapar o pé Você vai tirar o pelo da bunda? Vai dar a impressão que você brincou descalregador no barranco Sua bunda vai ficar aqui só no couro vivo Bom, mas vamos ter que testar ele então, fubá Como eu falei, aqui é duro, parece uma lixa mesmo Aquela lixa que você compra nas materiais de construção O que é que tá ligando a ordem, é, senhor? Esse povo da cadeia não se toca, né? Calma, que mais tarde eu tô aí Ai, credo, mentira Bom, vamos passar na perna então, fubá? Cadê? Eu vou filmando aqui pra vocês Deixa eu puxar aqui a minha meias candle Quem sabe o que é meias candle, já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco Ó, e cês vejam a minha perna que tá uma pelúcia, fubá do céu Tá parecendo cadela de madame que escapou do pet shop Agora, ó, pegar aqui a nossa removedeira de pelo E vamos passar aqui na minha perna pra vocês verem Ó, bem de pertinho, passando aqui, fubá Ó, tô esfregadinho Não tá doendo, mas ó, e se acarcar dói, viu? Se acarcar dói Vou ver junto com vocês aqui no ato da compra Pra ver se tá tirando o pelo Não, agora tá doendo, tá esquentando Vamos ver aqui se tirou, fubá Não tirou Mas, gente, cês viram lá o vídeo do homem? Ai, meu Deus Será que a minha perna não tem direito? Ó, passar aqui nessa parte Aqui, ó, tá vendo? Nossa Senhora Ó, tá parecendo o rego de gente relaxada Vamos passar aqui no rego Ai, dói, fubá Eu senti que dói Peraí Vamos ver se saiu Não saiu coisa nenhuma Ai, a turma da internet mentira Ai, Senhor, por que que eles faz isso? Mas, gente, isso aqui é uma pedra de rapacarcanhar Quer ver, ó? Ó, meu carcanhar Meio partido aqui Mas nem em confiança Vou passar aqui, ó Vamos ver se pra rapacarcanhar presta Nossa, mas é um abenço pra rapacarcanhar lá Gente Sabe o que eu tô achando? Venderam pedra de rapacarcanhar Falando que era derrapapelo pra nós Ai, fubá do céu A chinesada já acabou de mentir pra nós Não compre Foi dinheiro enfiado no nariz Pra não falar outro lugar Que isso aqui é um canal de família, querida É sim, fubá É um canal louco de família Agora, fubá Nós vamos testar esse passador de as coisas aqui Que ele promete ser o melhor passador de base que tem Diz que esse é um tipo de pincel que é ideal pra passar base Então eu peguei uma base aqui Esse não tem vidinho Que ela não é exatamente a minha cor Mas pra nós ver se tá bem passado serve, né? Desse lado aqui eu vou passar a base com esse negocinho Como que fala esse negócio aqui? Até esqueci o nome Esse negócio, essa coxinha aqui Vou passar a base aqui da metade pra cá, fubá Pra vocês avaliar como que tá Passar debaixo do zóio Ai não precisa passar a cara inteira, né? Só pra nós saber É bom que já dá uma ribada na cara também Já tira essa cara de quem amanheceu na gandaia, né? Não que eu tô amanhecido Mas a cara tá feia a coisa Ó, tá bem espalhado, fubá Com esse negócio eu faço assim, ó Com batidinha E a coxinha espalhou Deixa eu pegar o espelho lá Ai senhor Quando a gente chega numa certa idade Que pra agachar, ser gêmeo Pra levantar, escurece a vista Você toma cuidado Que se levantar a mão, Jesus puxa Pelo que eu vi aqui, tá bem passado Nossa, eu tô amarelo Dá pra pensar que eu peguei o hepatite Quando eu era criança Eu tinha vontade de pegar o hepatite Porque a turma falava que Quando a gente tava com o hepatite Tinha que comer doce Eu tinha vontade de pegar o hepatite Pra obrigar a mãe a comprar doce pra mim Pra mim, tá bem passado Tem umas partes assim Que fica meio craquelê Mas é a ruga da cara da gente, né? Falando em ruga Vai vir um produto pra ruga Ó, vocês me aguardem, querida Parece um milagre Não chegou ainda Mas dá de chegar Deixa só a dona China mandar Agora, fubá Vamos espalhar com esse, ó Só colocar aqui um negocinho Olha lá, ó Coloquei um pouquinho Vamos ver como que se comporta Na cara aqui Diz que esse é de passar Esfreganinho mesmo Não é igual o outro Que é com batidinha Vamos ver se fica bem passado Gente, olha lá também Olha que espalha Bem espalha, fubá Só que eu acho Parece que gasta um pouco mais Essas coisas Ele tá testando uma modelo, né, querida? Não é uma cara de pau qualquer Passar mais um pouco aqui E vamos esfreganinho Pra daí ver É bem maciozinho, fubá Essa que é a parte boa Ai, é mais gostoso de passar Mas será que fica melhor espalhado? Olha, eu acho que fica mais bem espalhado sim, fubá Fica mais, como que eu posso dizer? Não fica manchado Nossa, que uma benção mesmo Mas gente Olha, fubá Olha, fubá Não sei se vocês conseguem ver aí Mas pelo espelho que eu tô vendo aqui Essa parte fica mais manchada do que essa Os dois são bons, na verdade Tanto essa pelotinha Quanto esse pelinho Mas aqui na parte do pelinho Eu achei que espalhou melhor Deixa eu ver se não perdeu muito produto Não perde Até que não perde tanto Isso aqui vai entrando Base aqui dentro Que tem uma hora que chega em pedrar Parece aquelas coxinhas Que vai ficando lá no negócio Cinco dias no bar Que eles vão levando de dia pra dia De dia pra dia De dia pra dia A hora que tem uma pessoa que compra No quinto dia É a pessoa comer Cai os dentes e dá dor de barriga Eu já comi as coisas de bar assim Olha, fubá Eu gostei disso daqui Se vocês quiserem pegar pra vocês também Vocês peguem O link tá aqui embaixo Só que assim Não é a coisa que dá tanta diferença assim Só vale a pena Se for o mesmo preço De um desse daqui Daí eu acho que vale a pena Comprar esse Mas se esse for do mais caro Daí não vale a pena não Que não é tanta diferença assim Porque depois da base Vai outra maquiageira Ninguém vê Mas olha Gostei disso aqui sim Parece que tampou até meu poros Um pouco Minha cara tem mais buraco Que rua de cidade Com prefeito preguiçoso Querido Tem hora que eu acordo assim Preste bem atenção nos buracos Essa parte minha aqui Tá parecendo areia mijada Tá que é só Ai, mas gostei sim Fubá Desse negocinho E é com a cara manchada Aparecendo qualquer no barro Que eu vou terminar esse vídeo Se vocês gostaram dos produtos Gente Arrasem aí Aqui embaixo tem o link de tudo Pra vocês dar uma olhada Viu Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Adorei estar junto com vocês aqui Torce Fubá Pra gente conseguir Mandar esse quadro pra frente Porque é uma coisa Que custa meio cara Enquanto não tem uma empresa Que patrocina de verdade aqui Nós vamos levando com a barriga E ver como que faz Tá bom? Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo com vocês Dê uma fuçada Como quem não quer nada Traga a sua vizinha Falando Se você não gosta De um catálogo Vai lá Que ele tá oferecendo as coisas Na internet Pra comprar agora Faça se inscrever Viu Essa jaguarada Que não se inscreve Eu vou falar bem a verdade Aqui do lado Tem dois vídeos Pra você assistir Assistam dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu Por mais problema Que você tem na vida Sorria Põe na mão de Deus Que é nada melhor Que um dia depois do outro Ai meu Deus Cortaram a luz de casa Falando em problema Senhor Sorria Que você fique no escuro Tchau fubá Até o próximo vídeo